Descobrir no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra os sons envolventes e os sons de que o silêncio é feito, recorrendo a uma escultura sonora instalada no jardim, é o que propõe o projeto Insono, o ouvido secreto das plantas, uma produção sonoscopia integrada na iniciativa Dar a Ouvir, paisagens sonoras da cidade. O ponto-chave é a audição e a forma como nós ouvimos, porque isto pode parecer algo extremamente simples, mas não é. É um fenómeno extremamente complexo e a partir do momento em que nós começamos a prestar realmente atenção àquilo, aos sons que estão à nossa volta, nós começamos a perceber uma série de camadas sonoras que lá estão presentes. Portanto, toda esta paisagem que está à nossa volta é uma obra musical extremamente complexa. E a nós interessa-nos particularmente a forma como cada pessoa depois vai fazer as suas associações musicais. Portanto, eu a partir do momento em que estou realmente a ouvir com atenção, eu posso escolher certos elementos para transformar isto numa obra musical bastante personalizada. Temos algumas pessoas que vão estar aqui a acompanhar, os visitantes. Nós tentamos demonstrar as funcionalidades básicas e falar um bocadinho sobre cada instrumento, mas depois gostamos que as pessoas andem um bocadinho livres e que possam parar e ter o seu tempo para desfrutar de cada uma das peças. Mas há algumas coisas que não são, poderão não ser tão óbvias para toda a gente, por isso nós estamos sempre cá a dar um acompanhamento para isso. Então, vamos lá.